A gente se aproxima do fim do ano com vários países em alerta, monitorando as situações pela covid-19 e impondo medidas para lidar com a ameaça da nova variante Ômicron. No Brasil, o cenário é outro. Apagão de dados e confusão em sistemas do Ministério da Saúde, enquanto o país enfrenta o que alguns especialistas já consideram duas epidemias. Eu sou a Letícia Arco Verde e esse é o Durma com essa, podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou Conrado Corsalete, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 22 de dezembro de 2021. Dia em que o Reino Unido registrou o maior número de casos confirmados da covid-19 desde o início da pandemia. O país teve um total de 106 mil novas infecções em 24 horas, o que representa um aumento de 50% em relação à semana anterior, de acordo com dados oficiais do governo britânico. O contágio acelerado está diretamente associado à Omicron, nova variante do vírus que foi detectada no fim de novembro na África do Sul. Alguns dias atrás, a Agência de Saúde e Segurança britânica disse que a nova cepa do vírus já havia se tornado dominante no Reino Unido, porque mais da metade das novas infecções eram decorrentes dela. Nos Estados Unidos, o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, divulgou na terça-feira que a Omicron já respondia por 73% dos novos casos de covid detectados na semana passada. Na cidade de Nova Iorque, que virou o epicentro da doença no país, a cepa já é responsável por 90% das infecções. Ainda na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou novas medidas para combater esse rápido aumento de casos impulsionados pela Omicron. Uma das medidas é a compra de 500 milhões de testes que vão ser entregues a domicílio para os americanos. Outra medida é a criação de novos locais de testagem pelo país. O Biden pretende invocar a Lei de Produção de Defesa, usada em períodos de guerra, para acelerar a produção de testes. Isso porque eles são considerados essenciais para compreender o estado da transmissão da covid-19, ter um quadro da doença no país e aí usar esses dados para pensar as políticas públicas da pandemia. Isso vale até para países onde a vacinação está avançada. Esse alerta da importância da testagem é feito pela Organização Mundial da Saúde desde o início da crise sanitária. Esse é o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, lá no início da pandemia, em 16 de março de 2020. Ele está dando aí a dica de como os países tinham que lidar com o novo coronavírus. Ele diz que a organização tem uma mensagem simples, testar, testar, testar. É uma orientação que vale num nível mais micro, porque assim é possível que alguém descubra que está com o vírus e se isole e também avise seus contatos de que eles podem ter se contaminado também. E é ainda uma recomendação no nível mais macro, porque é só monitorando e tendo dados sobre a doença que se consegue entender o estágio da pandemia no local e que tipo de medida é necessária para evitar o pior, que são as ondas alarmantes que elevam o número de mortes e pressionam os sistemas de saúde. Outros países também estão se mobilizando para tentar conter ou se proteger da Ômicron, depois de terem detectado um aumento na quantidade de infecções. Isso aconteceu na Alemanha, França e Holanda, por exemplo. Mesmo em lugares com alta cobertura vacinal, como Portugal, os casos da doença aumentaram, embora essa alta não seja acompanhada por uma alta de hospitalizações e mortes no mesmo ritmo. Mas mesmo com a população mais protegida contra casos graves da doença por causa da vacina, se a onda de contaminação for grande o suficiente, ela pode pressionar os hospitais por uma questão de volume. No Reino Unido, por exemplo, um dos problemas atuais é a falta de profissionais de saúde, porque a transmissão está tão acelerada que tem muito trabalhador da área que se infectou e precisou se isolar. Os cientistas ainda estão estudando a Ômicron, afinal, ela foi descoberta há menos de um mês. Mas os dados desses países que a gente citou mostram que a cepa pode ser mais transmissível. E estudos em laboratório indicam que ela pode ser mais resistente à proteção conferida por duas doses de vacinas, principalmente no que diz respeito à transmissão. E aí vale sempre lembrar, a vacina contra a Covid diminui em muito os riscos de desenvolver um caso grave da doença e morrer. Ela não barra totalmente a transmissão, mas reduz a possibilidade dela acontecer. Por isso, vários países estão incentivando sua população a tomar a terceira dose da vacina. Aqui no Brasil, essa quarta-feira marca o 12º dia, desde que o Ministério da Saúde foi alvo de um ataque hacker, que tirou do ar vários sistemas mantidos pela pasta responsável por conduzir o combate à Covid-19 no país. Saíram do ar a página do ConectSUS, um serviço que registra toda a trajetória de quem busca atendimento no Sistema Único de Saúde, incluindo a vacinação contra a Covid, o eSUS notifica, que registra casos suspeitos da doença, e o Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe, o CivepGripe. Parte dos sistemas foi restabelecida ao longo desses 12 dias desde o ataque. Parte ainda está fora do ar e parte apresenta instabilidade. O ConectSUS, por exemplo, ainda não pode ser usado para obter o comprovante de vacinação, algo que é exigido em alguns locais pelo Brasil. Esse aí é o chamado passaporte vacinal, ao qual o governo federal se opõe, aliás. Na terça-feira, o Ministério da Saúde afirmou que o eSUS notifica e o SivepGripe tiveram os sistemas normalizados. Mas profissionais da área, ouvidos pelo portal UOPRA, uma reportagem publicada nesta quarta-feira, dizem que ainda enfrentam dificuldades para acessar os dados. Essas dificuldades aparecem num momento em que o país enfrenta não só a pandemia de covid, mas surtos de gripe que estão se espalhando pelos estados. São duas doenças com sintomas e formas de contágio parecidas, para as quais o sistema de saúde precisa se preparar. E a incapacidade de entender o quadro no país pode atrapalhar essa preparação, atrasar o poder de resposta. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, disse que o monitoramento tanto da covid como da gripe foi afetado pela queda nos sistemas do Ministério. Esse monitoramento ainda não foi totalmente restabelecido, segundo o Conselho. Enquanto isso, cidades estão começando a sentir a pressão de casos de síndrome respiratória, que pode ser causada pela covid ou por outros vírus. Ouça agora o secretário de Saúde da capital paulista, o Edson Aparecido, falando sobre o número de pessoas que procuraram atendimento por esse motivo agora em dezembro. Nessa entrevista para a rede de TV CNN Brasil, na terça-feira, você vai ouvir esse tal termo SRAG, que é a sigla para Síndrome Respiratória Aguda Grave. Nós temos, sim, um número muito grande de casos atendidos nas nossas UPAs e nas nossas Unidades Básicas de Saúde. Para se ter uma ideia, o mês de novembro, o atendimento de SRAG na cidade foi de 92 mil pessoas e só nos primeiros 12 dias agora de dezembro, cerca de 118 mil pessoas. Ele diz que a grande maioria dos casos ainda é de sintomas leves e não exige internação. Mesmo assim, a prefeitura reservou leitos num hospital em Brasilândia para pacientes com esse perfil e está contratando médicos. No estado de São Paulo, o número de internações por Síndrome Respiratória aumentou 20% entre as duas últimas semanas, segundo dados agregados pela plataforma InfoTracker, uma iniciativa da Unesp e da USP. Especialistas dizem que esse aumento pode ser decorrente da gripe ou da covid-19, possivelmente por causa da Ômicron. De acordo com a prefeitura de São Paulo, a variante já circula na cidade. O monitoramento nacional do coronavírus no Brasil sempre foi falho. Desde o início da pandemia, especialistas repetem o que o Tedros disse no áudio que a gente ouviu, que testar, testar, testar é essencial para entender o quadro sanitário de um país. Mas o Brasil nunca conseguiu ter uma estratégia de testagem em massa. A própria divulgação dos dados pelo Ministério da Saúde teve instabilidade ao longo desses dois anos, sem nem precisar de ataque hacker para isso. Em 2020, um apagão do Ministério da Saúde fez veículos de comunicação se juntarem para formar um consórcio que coleta dados diretamente das secretarias estaduais. O CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, também passou a divulgar números próprios, tudo por causa da falta de confiança num governo federal que se omite do combate nacional da pandemia e, em determinados pontos, atua para sabotar o enfrentamento à doença. Para além do apagão de dados atual, a falta de uma coordenação e integração das informações entre estados é um problema constante. O presidente do CONAS, Carlos Lula, deu uma entrevista para o jornal O Globo, publicada nesta quarta, em que ele fala que o país conseguiu avançar em dois principais trilhos do enfrentamento à crise, a imunização e o cuidado médico hospitalar. Mas, num terceiro ponto, que ele chama de trilho de vigilância, que engloba a testagem e o monitoramento, está num patamar igual ao do início da pandemia, um patamar muito baixo. Abre aspas para ele. A gente tem que saber como está o andamento da doença e a gente faz isso a partir dos dados do ministério. Eles são fundamentais para tratar o cenário para o presente e para o futuro, fecha aspas. O dirigente da entidade que reúne secretários de saúde conclui dizendo que, sem esses dados, o país fica no escuro. Esse ataque hacker que atingiu o Ministério da Saúde afetou mais de 20 sistemas do governo federal, o que demonstra uma fragilidade na segurança digital da administração pública no país. O redator César Galeone está escrevendo sobre o tema. César, qual o retrato dessa área no Brasil? No ranking global dos países da ONU, o Brasil ocupa a 72ª posição em termos de segurança digital. O país foi o quinto mais afetado por ataques cibernéticos em 2021. O Centro de Prevenção, Tratamento e Respostas a Incidentes Cibernéticos de Governo, ligado ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, recebeu cerca de 21 mil notificações de ataques em 2021. O número de ataques tem caído ao longo dos anos, mas aqueles que se concretizam ficaram maiores, como o atual caso do Ministério da Saúde e um incidente que aconteceu em janeiro, quando dados fiscais de 223 milhões de pessoas, inclusive mortas, foram acessados por hackers. A área de segurança digital é deficitária no país, tanto em investimento quanto em pessoal. No Executivo Federal são 449 analistas de tecnologia trabalhando para 220 órgãos. O poder tem 395 vagas não preenchidas. A ONG Softex, que defende a transformação digital no país, estima que o Brasil deve terminar 2022 com 408 mil profissionais de tecnologia da informação a menos do que o mínimo necessário, tanto no setor público quanto no setor privado. Esse déficit tem dois fatores principais, falta de novos estudantes nos cursos de tecnologia da informação e o fenômeno da fuga de cérebros, quando profissionais altamente qualificados acabam sendo contratados por empresas estrangeiras, que oferecem mais benefícios e salários mais atrativos. E quais os riscos disso para o cidadão comum? Com os dados de cidadão circulando livremente, pessoas mal intencionadas podem usar informações como CPF, renda, endereço e nome da mãe para fazer empréstimos, solicitar cartões de crédito, financiar bens ou filiar a pessoa em instituições ou partidos políticos. O consenso entre profissionais da área é, assuma que sim, todos os seus dados foram vazados e que não há muito que possa ser feito a nível individual. Para especialistas da área, a solução é fazer pressão coletiva para que o governo e as empresas reforcem as medidas de segurança digital. Esse texto do César você vai poder ler no nexujornal.com.br. Hoje, excepcionalmente, a gente não tem o comentário internacional do repórter especial João Paulo Charlo. Do apagão de dados no Brasil em meio à preocupação com a variante Ômicron, a falta de segurança digital na administração pública, turma com essa. Com o roteiro de Letícia Arco Verde, produção de Conrado Corsalete, participação de César Gaglione e edição de áudio de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente está de volta. Até lá. Tchau. 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 Tchau.